Imprudente, um suspeito de envolvimento em um roubo a uma joalheria que também era foragido da justiça por um outro crime, foi preso no fim de semana. A polícia militar encontrou o homem de 28 anos depois de uma denúncia por um 9-0. Ele estava numa chácara e tentou fugir em uma moto quando viu a chegada dos policiais. É sobre esse caso aí que nós trouxemos na semana passada, inclusive, viu? Foi um assalto a uma joalheria que aconteceu na última quarta-feira bem no centro de Presidente Prudente. Esse homem que foi preso no fim de semana, pessoal, entregou uma mochila onde estavam várias joias e também esse simulacro na parte de cima, né? O simulacro de uma pistola que foi usado no crime. No dia, na quarta-feira, um comparsa foi preso em uma loja ali de roupas próximo ao local do crime. Ele daria o suporte, então, para o homem que participou desse assalto. Bom, agora esse que foi preso no fim de semana segue a disposição da justiça e esses detalhes, né? Essa devolução dos produtos vai ser feita para o dono do estabelecimento comercial que foi alvo da bandidagem aí na semana passada.